Essa sua namorada é muito autoritária, rapaz. Você tem que dar um jeitinho nela. Daqui a pouco, o pobre coitado não vai ter nenhum direito de escolher a programação da televisão. E sim, da máquina de lavar. Tadá, mocotózinho, ó. Você já fez a sua piadinha de hoje. Agora vamos falar sério, tá legal? Vem cá, você tem que respeitar o Léo Etaná, cara. Mandado, tudo bem, cara. Tudo bem. O mocotó tem um pouco de razão no que ele tá falando, sim. Só que a situação da Tainá é muito difícil. E você devia entender isso, cara. Tá, beleza. Eu vou malheirar um pouco, Léo. Cara, o pai da Tainá é super gente boa, mas ele mora em Londres desde que ela era pequena. Eles não conviveram nada. E a Tulela pode até ser legal, mas também nunca foi presente pra ela. A Tainá teve que ser mãe e pai dela mesma. Por isso que é difícil pra ela compartilhar, dividir, que nem a gente tá fazendo com esse apê. Eu vou te pedir um negócio. Tem que parar de implicar, mocotó. Se você parar, ela vai relaxar, vai acabar relaxando. Tudo vai ficar numa boa. Só que as implicâncias tem que parar, cara. Tá bom, Léo. Prometo que eu vou parar. Acabaram as provocações, tá ok? Agora tem uma lei. Namorada de amigo meu, pra mim, é patrão. Tá sempre com a razão. Bonito isso, hein? Dado, diz que não é. Que legal mesmo, né, garoto? Que legal mesmo. Ah, é. Olha o mestre. Boa, boa, boa. Vai também? Toma um sucão. Vamos calmar. Açaí. Eu pensei no que você me falou, que a gente tem que falar a verdade um pro outro sempre. e eu resolvi ser sincera com você. A gente tem que dar um tempo no nosso namoro. Bom, eu já sabia que isso ia acontecer. Você há dias vem andado muito tensa, distante. Pra falar a verdade, depois que eu saí do coma, você tem reagido muito estranho. uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste, abatida, preocupada. Você nunca me falou isso. Eu sempre evitei tocar nesse assunto. Porque eu não me lembro de muitas coisas. Eu me sentia muito inseguro. Me sentia irresponsável por tudo isso. Por um lado foi vacilo meu, sim. Por outro, eu não quis invadir a sua privacidade. Você nunca foi tão gentil e carinhoso comigo. Quer dizer, você sempre se preocupou comigo, mas era de outra maneira. Ai, Romão, por que você não foi sempre assim? Você que é responsável por essa minha mudança. Todo o seu apoio, todo o seu carinho, depois que eu saí do hospital. Eu nunca me senti tão tranquilo. Acho que no meu passado inteiro, não. As pessoas até comentam que eu era algante, prepotente. como é que eu pude ser tão estúpido com uma pessoa tão maravilhosa do meu lado? Ai, eu venho te pedir um tempo e você me fala tudo isso. Eu te amo, Bela. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Agora, se você tem alguma dúvida, eu acho melhor a gente dar um tempo, sim. se isso for necessário, eu espero o tempo que você quiser. Só quero saber de uma coisa. Isso tem a ver com a Rafa? Me diz, tem? Ai, Romão, quem tá se sentindo insegura pra falar sobre isso agora sou eu. Mas eu te juro que ainda vou te contar tudo o que tá acontecendo aqui dentro. Mas não vai ser agora. Confia em mim, tá? Eu tenho que recuperar as minhas forças. Eu não quero mentir pra você. Eu respeito o teu sentimento, sim. Eu respeito. De agora em diante, a gente tá dando um tempo. Eu te amo. Eu te amo.